Música Dá partida nela aí Fê Ó de cima Olha que daorinha Nossa que daorinha Olha a relaçãozinha dela Parece uma corrente de comando né Fê Olha o disco Disquinho, pá Motorzinho Suspensão invertida no bagulho Fumacinha Cadê Acho que não aparece Ah sai um pouquinho Parece um pouquinho o vídeo sim Vai Dani, dá uma voltinha aí pra gente ver Põe o casco Vagarzinho, vai lá Agora o Dani vai dar um rolê Vai Dani Aê, vai 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 Ele tá com descanso ainda, mano Vai Caramba, hein Que pau Vai, Dani Espera aí Mostra aí os acessórios Esqui, pra que que é? Pra desligar E esse aqui? Esse daqui, quando a gente cair Aí ele desliga a moto Aí prende, por exemplo, na roupa Não, prende aqui no braço Certo É que aqui você não tá andando tão rápido, né Aí você não tá com os equipamentos seus, né Mas aí você põe esse aqui Se cair a moto desliga, é isso? É, se sair esse daqui desliga Acelerador, esquifreio Qual dos dois freios que é? A gente tem que usar esse Então, esse aí qual que é? Da frente ou de trás? Esse é o da frente Esse é o da frente Vai o outro, aperta o outro pra ver Deixa eu ver É de trás? É Então da frente e de trás Muito legal, hein Quantos anos você tem, Dani? Seis Seis anos? Uhum Vai lá Aí Olha o pau, cara Vai Isso aí É nóis Bate, filho Bate Valeu Depois eu vou mostrar Vou mandar o vídeo pra você ver, tá? Falou Tchau Tchau Tchau